O motorista e dois passageiros de um ônibus ficaram feridos após o veículo colidir na traseira de uma carreta na rodovia Fernão Dias, no sul de Minas. O acidente aconteceu por volta das 5h15 da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 825, na região da cidade de Careaçu. Os feridos foram encaminhados pela Arteres para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus alegou que não conseguiu frear a tempo após a carreta adentrar a rodovia, saindo de um posto de combustíveis em baixa velocidade. Mas as causas ainda serão apuradas pela PRF e apontadas no laudo que deve sair em até cinco dias. Ainda segundo a polícia, os outros 43 passageiros do ônibus e o motorista da carreta saíram ilesos do acidente. O ônibus é da empresa Gontijo e fazia a linha Montes Claros, a São Paulo, capital. A Arteres enviou uma equipe ao local assim que foi acionada para controlar o trânsito. Duas faixas estavam bloqueadas pela manhã e depois uma delas foi liberada. Por volta das 8h, o congestionamento era de 2km. DATROES.